Olá gente, agora eu vim com um assunto muito importante Você é um amante de balas como eu? É... Porque nunca comeu uma balinha nas aras vagas, não é? É... E também quem nunca se engasgou com uma balinha? Bom... Se você está cansado disso, você ficou a hora de experimentar o nosso mais novo produto Bala essa popa Bala essa popa Bala essa popa Bala essa popa